Terminou agora a live dos membros, em que eu sorteei camisas do sexto round, luvas e batemos aquele papo de mais de uma hora com vocês entrando na tela, né? Eu e o Leandro. Então, se você é membro do canal Ratchet All American, por favor, confira lá no final desse vídeo, vai aparecer o link aqui do lado, pra ver se você foi um dos sorteados e vai receber um produto do sexto round na sua casa, beleza? Vamos pro vídeo. Que 2023 terrível pros brasileiros no MMA, hein? Porque em apenas 4 meses, Davidson Figueiredo, Globeteixeira e Alex Potan perderam os seus cinturões. Assim, a gente foi de país número 1 em títulos no UFC pro fim da lista, zero campeões atualmente. Como nos últimos anos, temos apenas uma campeã, Amanda Nunes, que ostenta os cinturões do peso galo e do peso pena. Ela, inclusive, tá escalada pra defender a coroa até 61 quilos contra a velha conhecida Juliana Penha no UFC 289 do dia 10 de junho. Mas, infelizmente, a realidade é dura porque, um, a Amanda não tem a mesma cola, o mesmo relacionamento com o público brasileiro que Charles Dubronx e Alex Potan, por exemplo, tem. Ela é bem menos popular por aqui. Ou seja, se a Leo for a nossa única porta-bandeira, o público médio que não é tão apegado a ela e geralmente gosta mais de campeão do que do esporte em si, pode esfriar e desembarcar. E isso é terrível pra todo mundo, inclusive pro humilde sexto round. A outra má notícia é que todos esses citados, Glover, Davidson, Poatan, Amanda, tem mais de 35 anos. O Glover, inclusive, já parou. Charles é só um pouco mais novo, completa 34 agora em 2023. Isso quer dizer que os nossos craques e as nossas estrelas estão envelhecendo, já estão do meio pro final da caminhada. Temos pouca gente chegando forte de 25 a 30 anos no UFC. Isso é absolutamente preocupante, principalmente em comparação aos russos. 2023, aliás, é um ano em que podemos terminar sem umzinho campeão do UFC. O que é coisa que não acontece há bastante tempo. E no meu ponto de vista, só dois nomes podem impedir que isso aconteça. O primeiro deles é Gilbert Durinho, número 5 do ranking até 77 quilos, mas que segundo o Dana White, será o reserva oficial de Leon Edwards vs Kobe Covington. Se qualquer coisa acontecer e não tô sugerindo aqui que alguém vá lá e corte os freios do carro do Kobe Covington, ele disputa o cinturão novamente no meio do ano e tem grandes chances de sucesso, porque acho que ele casa bem tanto com o Edwards quanto com o Covington. Vai precisar de sorte, porque o copo meio vazio, nesse caso específico, é dos mais cruéis. Porque o Durinho vai completar 37 anos agora em julho, e se nada acontecer, não só ele não vai disputar o cinturão, como corre grande risco de ser passado pra trás. Digo isso porque devemos ter Kamaru Usman vs Belal Mohamed ou Kamaru Usman vs Shabkat Rakmonov. E qualquer um que vença aqui fica muito bem na fita do tarot shot. Nesse caso, se Belal ou Rakmonov vencem, qualquer um dos dois vira o número 1 do ranking. E se o Usman vence e o Kobe Covington passa pelo Leon Edwards, o Dana White vai querer casar essa trilogia. Então ou o Durinho se insere na corrida e tenta passar o Usman ou o Belal a limpo, lá ele, ou ele espera sentado e torce pra Usman e Leon Edwards passarem de fase, porque a luta entre eles não vendeu muito bem. Durinho já avisou que vai esperar os desdobramentos, aceitou todo mundo e agora quer esperar o tarot shot. Acho que a essa altura do campeonato o risco disso é enorme. E se o tarot shot não se apresenta em 6 meses, 1 ano, ele volta só com 38, o tempo tá ficando cada vez mais caro pro Durinho, ainda que seja um cara extremamente profissional e se cuide bastante. Mas enfim, se a gente tiver alguma chance clara ainda em 2023, essa chance clara se atende pelo nome de Gilbert Burns. Outra chance clara, aliás, mais clara ainda, é a do Alexandre Pantoja, que ontem teve a luta pelo Cinturão dos Moscas contra o Brandon Moreno, confirmada pro UFC 290 no dia 8 de julho. Pantoja é o número 2 do ranking e vem de 3 grandes vitórias seguidas, sendo que já derrotou o atual campeão duas vezes, finalizou no TUF 24 e dominou no Fight Night 129. Beleza, Moreno cresceu demais nos últimos 5 anos, não é nem de longe o mesmo lutador de antes. Ainda assim, Pantoja tem o mapa da mina, e vai ter aquela boa e velha vantagem psicológica. Vamos ver se o Moreno é um daqueles raros, como Israel Adesanya, que pôde tirar o zero do placar depois de 3 derrotas. Davidson Figueiredo precisa ser citado também, porque ele anunciou anteontem no Portal do Vale Tudo que vai continuar na divisão até 57 quilos, por pelo menos mais 3 rodadas. Problema de corte de peso à parte, e acho, sim, que é insustentável, é inegável que no peso mosca ele tem mais chance de ser campeão do que no peso galo, sendo que ainda é o número 1 do ranking e está na cara do gol. As menções honrosas do vídeo, de novo mantendo a resenha apenas na sessão masculina do evento, vão para Charles Dubronx, Paulo Borrachinha e Alex Potan. Não sei, acho improvável que 2023 ainda comporte títulos para eles, mas de novo, vai que as estrelas alinham. Charles precisa vencer Benil Darius em maio, contar que nem Alexander Volkanovski, nem Konome Gregor, nem Dushin Puri ou qualquer outro food em sua fila, e ainda vencer Islam Mahashev em outubro novamente em Abu Dhabi. O pior é que Mahashev não está com boa vontade para com o Charles, não quer dar arrevante. Prefere até tentar a sorte com 77 quilos do que isso. Vamos ver. De repente, Charles barbariza o Darius, faz a luta do ano ou coisa do tipo estrondosa, e tudo muda de figura. O Rashin, ao que tudo indica, pega Hansat Kimaev em Abu Dhabi, no mês de outubro. Então, ainda que vença Ben, não daria tempo de disputar o cinturão em 2023. Boatão vai migrar para a divisão até 93 quilos, vai chegar na cara do gol, pelo nome e a projeção que tem, e também tem frequência bem maior do que a do Borrachinha, é verdade. Mas também vai cobrir aquela suspensão médica de 60 dias, pós-nocaute, e precisa de uma grande vitória antes do tarot shot. Não dá tempo. Então é isso. Salvo cataclismas, estamos por conta de Durinho, Pantoja, e, realisticamente falando, ainda dá para o Charles. Se nenhum desses for bem-sucedido, terminaremos o ano no zero. Agora, se todos forem muito bem, podemos voltar ao topo da lista de países no UFC. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, quero saber a sua opinião. Qual desses vai virar campeão do UFC? Durinho, Pantoja, Charles, Poitão, Borrachinha, Davidson Figueiredo, entre os homens, né? Você acha que algum deles vai vestir o cinturão ainda esse ano? Ou não tem jeito, vamos terminar completamente a míngua em 2023? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, clica na mão positiva aqui embaixo, que ajuda a gente a ser indicado pelo YouTube no menu lateral. E se você é membro do canal Rashed All American, não perde a live dos membros. Eu e Leandro batemos aquele papo de mais de uma hora com vocês, entrando na tela, super divertido. Sortemos camisa, sortemos luva. Você clica no link aqui de cima para conferir se você vai receber um prêmio do sexto round. E no link aqui de baixo, você confere a resenha de ontem que eu falei sobre o mar de críticas Alexandre Pereira, o Poitão, que vem surgindo na internet depois da derrota. Muitas injustas. E eu peço calma, galera, porque não acho que é bem assim. Você entende por que clicando aqui. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.